E ae DJ DZN, o cara é muito bravo Vai DJ do bairro, tu sabe que tá queridinho das piranha né? DJ DZN, solta a putaria porra Solta a putaria porra Fica de, 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 Ficando conhecido como imã de txeraca Tô trocando de você, tem igual eu troco de coelha Oi! É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas PAU NELAS! 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 Naquele pique, só coro bravo Me chamão de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sexo, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Barulho alto é dois dois, tá condicionado Eu viajando em pouco, o sol vazio, porque eu falo Não é mais, não é mais, não é mais, não é mais Em cima, em cima, em cima, em cima Barulho alto é dois dois, tá condicionado Eu viajando em pouco, o sol vazio, porque eu falo Não é mais, não é mais, não é mais, não é mais Em cima, em cima, em cima, em cima O que você faz três? DJ DJN, solta a putaria sua Solta a putaria sua Solta a putaria sua Solta a putaria sua Música